No Budismo, pra você ter uma ideia, a última que eles chamam lá de guilhão, corrente, não sei o que, a última que só cai por si é a inquietude, que é o negócio deles lá, do cristianismo também, mas do budismo tá lá, a inquietude é a única coisa que você não pode fazer nada contra ela. Ela é a última da coisa aí, encobriu tudo o resto, toda a ilusão criada, toda a ilusão criada, a ilusão da estrutura, a ilusão de um eu, a estrutura de não sei o que, de forma, tudo lá surgiu por causa da inquietude, foi ela a primeira coisa lá, e ela cai por si só, pior, por isso que o cara lá até fala, por isso que esse lance aí do sofrimento não acaba lá, por causa dela, por causa dessa base, a inquietude. É, aqui você chega no checkmate de tudo que existe, a inquietude, ela é aquilo que faz o cara buscar por algo que a plaque finalize, termine com a própria inquietude, algo que faça se sentir bem, né, pra sempre, né, aqui é o checkmate, não tem. E paradoxalmente, quanto mais você busca fazer algo pra sair da inquietude, maior a inquietude. Então, aqui o cara, o cara estrangulou tudo, aqui acabou. Essa daí, pra mim, parece que ser, tem que ser aquilo mesmo, tem que cair por si, isso aí tem que cair por si, essa base aí tem que, a única coisa que tem sentido, porque ela vai sempre buscar algo pra sair disso. Então, veja, ela é o looping, é o miolo do looping, né, a grande ilusão aí tá aí, né. Tô inquieto, tomo um sorvete, tô inquieto, vejo um filme, tô inquieto, como algo, tô inquieto, leio algo, tô inquieto, faço algo, e mais inquietude. E, do contrário também, você pode ficar com a sua inquietude, pensando que vai acabar com a inquietude, que também não vai. Tá pego, check. O processo de observação vai levando ao descondicionamento, porque vai arrancando a ilusão daquilo que a gente usava, de forma inconsciente, inconsequente, muitas vezes, pra abafar esse estado de inquietude original. Então, mesmo as doutrinas, né, que você olha as várias doutrinas aí, elas apresentam a inquietude como uma das fases finais do processo dessa doutrina, né. Mesmo esse processo de observação, ele arranca a ilusão da própria doutrina, porque ele mostra a limitação da própria doutrina. Ele cria uma inquietude até com a própria doutrina que apresentou a inquietude. Então, esse descondicionamento vai arrancando tudo, e o que vai ficando mesmo é a inquietude. E é essa inquietude que tem movimentado tudo. A gente sabe muito bem, tô inquieto, ah, muda os móveis de lugar. Tô inquieto, ah, mudar os móveis já não funciona, né, cara. Tem que trocar os móveis. Mudar eles de lugar já não funciona mais. Preciso mudar, arrumar algo novo, uma estante nova, uma sala nova, sei lá o que novo, né. Tô inquieto, tenho que dispensar um funcionário. Arrumo um bode expiatório e jogo no funcionário e falo que eu tô inquieto por causa do funcionário, cara. Mas não é, bota outro funcionário e vai dar na mesma coisa, né. Então, tudo isso, trabalho, grana, sexo, droga, procurar um novo lugar pra viajar. Ah, tô inquieto, busco uma nova ocaína que já nasce, velha. O checkmate é que a observação também não tem o poder de acabar com a inquietude. Ela tem o poder de apresentar pra você os vários impulsos emotivos reativos escapistas dessa inquietude, que logo já são percebidos como ilusórios também e você não embarca. E aí fica com a inquietude. Então, o limite da observação é esse. É só de impedir a identificação com o impulso emotivo reativo que tenta escapar da inquietude. Mas não acaba com a inquietude. Veja, essa estrutura, ela tem a base na insegurança e nessa proliferação de imagens, né, daquilo que ela vai imaginando que pode acabar com esse estado de insegurança, né. Que é isso que você afirma aí, né, que a estrutura fica criando a imaginação daquele momento em que pode dizer viver um feliz para sempre, né. É bem por aí mesmo. Ela vai criando imaginações das condições que ela precisa alcançar pra que talvez esse estado de viver um feliz para sempre possa surgir. Mas é tudo produto do imaginal. E o imaginal tá se retroalimentando com todas essas condições, com todos esses condicionamentos que ele mesmo vai criando. Que agora se eu fizer isso, se eu deixar isso, se eu largar isso, se eu conquistar aquilo. E fica rodando nesse looping que não apresenta a verdadeira liberdade do estado de ser. Essa estrutura condicionada vem ao longo de séculos criando vários caminhos, vários sistemas, várias metodologias, várias tradições, vários cultos, vários rituais, cara. É só você olhar aí na história aí, né. Todas montadas em cima do medo, em cima da insegurança, em cima dos cálculos, né, dos achismos, criados dentro de uma cultura extremamente limitada e condicionada. Então ela criou toda essa forma de romaria que existe aí. Todo esse monte de caminhos que não levam a caminho nenhum, que só levam ao caminho da ilusão. Aquela ilusão temporária da euforia, né. Que uma vez que passou a euforia, meu, já volta aquela inquietude básica. Ainda mais inquieta, porque agora mais uma coisa que parecia funcionar, frustrou. Veja que por fim você tocou num ponto bastante interessante também que nós observamos. Que a mente, nessa busca, ela escuta, olha, não fuja da dor. Fugir da dor é fugir da própria cura, né. Então ela também condiciona que tem que ficar com a inquietude. Mas mesmo esse condicionamento de ficar com a inquietude, não acabou com a inquietude. Daí que a gente chega que qualquer forma de imaginação aí, qualquer cálculo mental, não alcança essa libertação da inquietude. Esse é o grande checkmate que deixa um monte de confrade desesperado. Que é a percepção, é a observação disso que nós estamos vivendo agora. Nesse exato momento. Que é fazer ou não fazer, ainda é um fazer. Ainda é uma fórmula de cálculo. Percebe? Então, aqui é uma rendição total que você vai chegando. Então, aqui é uma rendição total que você vai achar 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 que você vai